O Náutico que liderava o campeonato até a rodada passada com o empate do esporte Caiu pro segundo lugar e agora com esta derrota vai perdendo a liderança Vem cruzamento aqui pro Santa, passou o do Vinícius Antes do Robinho, Isaldo pra mandar a bola pra escanteio Olha aí de novo, ó Veio o cruzamento do Ávila, passou do Vinícius Já tava chegando ali o Robinho pra finalizar Vai pra cobrança Arthur Chegou aqui rapidamente o Ítalo, pintou o cruzamento na segunda trave A cabeçada ali na tentativa do Santa Cruz A bola terminou indo por cima do gol, chegou pra cabecear o Jorginho Sem perigo pro goleiro Mondragão Cê sabia que parte da sua assinatura Premier é destinada ao seu Clube do Coração? Baixe o Premier Play e vote no seu time Júnior Rocha já orienta ali alguma coisa Isaldo na cobrança do lateral Bola ali à frente pro Dadá Consegue fazer o cruzamento, a bola rasteira foi afastada ali pelo Genilson Isaldo, Piauí Mais uma pro Isaldo, novo cruzamento Passou do William Vem pegar a bola aqui O André Vitor, tenta o cruzamento Bate na marcação do Ávila Passou o Ávila Esticada a bola na frente pro Ávila Chegou na dividida O Arthur pegou a falta Falta do Piau pra cima do Ávila Sentiu ali uma pancada no rosto do jogador do Salgueiro Ah, o Arthur já autorizou aí O massagista do Salgueiro Que é muito querido, né, por aqui Reveja aí o lance Chegada do Ávila É, o Cotovelo Acertou ali O Piau O Cotovelo do Ávila E foi bem no rosto Por isso o jogador do Salgueiro Tá sendo atendido ali no gramado, Marquinhos É, eu não achei falta não, Rodrigo O Ávila dá um chutão pra fora Não alcançaria a bola E depois há um choque Não vi falta A minha lateral pro Salgueiro O Ávila marcou falta pro Santa Cruz Tá sendo atendido ainda ali O Peu Natália de Elu O massagista que é o Paulo Mamão Tá aqui no Salgueiro Desde o início aí do time É Participando então Digamos assim Um dos fundadores do clube, né Tá desde o comecinho O Paulo Mamão O massagista Vem bola aqui na direita Robinho tenta o domínio Fica com o Isaldo Robinho ainda briga pela bola Melhor pro Isaldo Piauí De Nilson bate nela Ela sobe Tentou O Luiz Otávio Mas o Salgueiro Já recupera e se manda André Vitor Piauí Bateu na marcação Do Augusto Silva Vai levando o Isaldo Passa errado ali Que parou na marcação Vinícius Chegou fazendo falta Piau É falta Pra cobrança Da equipe do Santa Cruz Reveja o lance aí Da falta em cima do Vinícius E a proposta de contra-ataque Que falou o Júnior Rocha De jogar um pouco mais fechado Sair do padrão inicial Que é manutenção da posse de bola Continua a posse de bola A tentativa da posse de bola Jogar de forma vertical É o que falta ao Santa Em alguns momentos Vai Rodrigo Depois eu completo Vamos ver essa chegada do Santa Com o Robinho Puxou na esquerda Na hora do passe Maurício esticou a perna Ela não chegou pro Vinícius Salgueiro tenta ali No contra-ataque Escuro Faz o passe aqui no Dadá Escuro se manda aqui Pela esquerda Dadá puxa a bola pro meio Terminou perdendo um pouquinho Ali de tempo Faz o lançamento Lá do outro lado Fabiano Tem André Vitor ali Passando Fabiano ainda com ela Se apresenta Peu Passa pela marcação Falta pro Salgueiro Marquinhos Não é que seja um padrão ruim Essa manutenção da posse de bola Só que não pode ficar só nisso O Santa precisa ser mais agudo Precisa ser mais efetivo Na jogada anterior O Vinícius recebeu a bola de costa Não teve ninguém pra se aproximar Pra que tivesse uma puxada de contra-ataque Mais rápida Mais aguda Olha aí a cobrança de falta Pro Salgueiro 23 minutos do primeiro tempo 0 Salgueiro 0 Salgueiro 0 Santa Cruz Aqui no Cornélio de Barros Tem cobrança de falta Vem lance pro Carcará Vem bola na área Maurício desviou É Teve o toque também na cabeça ali Do G. Nilson O Thiago tá chamando a atenção ali De alguém, né Tá chamando a atenção do Ítalo Deu pra ouvir ali ele dizendo com o Ítalo Tá andando Tá andando, Ítalo